Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim trazer mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é sobre as compras do mês. É a nossa primeira compra do ano e a nossa primeira compra aqui do canal também. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu já fui no mercado, tô sentada até aqui na escada, ó. Só fazendo a introdução do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem like e se inscrevam no canal também pra me ajudar, tá bom? E bora pro vídeo! Tchau, tchau! Gente, por enquanto tá assim, ó, o carrinho. Bem bagunçado. Aqui a gente colocou os produtos de empenho, tentamos separar, né? E a comida agora, no caso, a gente tá colocando desse lado aqui. Aí agora a gente tá pegando aqui, ó, macarrão. Estamos no corredor aqui do macarrão, molho de tomate. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá. Gente, já finalizamos as compras. Aí estamos aqui no estacionamento, ó, esperando o Uber pra ir embora. Aí aqui a gente coloca tudo nas caixas, porque como é atacadão, né? Aí a gente teria que comprar a sacola e aí a gente prefere colocar tudo nas caixas, que fica mais fácil pra colocar e tirar do carro também. Ó, e chegar em casa eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Já tem esse ovinho aqui. Olha só, deixei tudo aqui no botão. balcão pra mostrar pra vocês detalhadamente. Essa foi a nossa compra, nossa primeira compra de 2022. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Nessa compra aqui não tem muita besteira. A gente tentou deixar as besteiras um pouco de lado pra começar. O ano saudável, comendo mais saudável, né? Então a gente não comprou besteira. Tem muita coisa também que é do grosso, assim, arroz, que a gente já tinha bastante aqui em casa, então a gente também não comprou. A gente só comprou mesmo o que tava faltando e algumas outras coisinhas, tá bom? Por aqui eu vou começar, ó, vou mostrar esse... A gente comprou esses fardinhos aqui de coca. Dizem que coca zero não engorda, né? Então a gente comprou pra almoçar e tal. A gente comprou esses dois fardinhos. Compramos aqui açúcar, que já não tinha mais em casa. Um pacotinho de açúcar, um pacotinho de feijão também, que a gente já tava precisando. Aqui nós compramos esse Danone zero aqui, ó. Zero açúcar, zero lactose, zero tudo. Uma cartelinha de ovo. Essa cartela aqui vende 60 ovos. Ela tava na promoção lá no Atacadol. Então a gente pegou também essa granola. A gente ama comer ela com esse Danone aqui. Ela é muito gostosa e é também bem mais saudável, né? Porque tem sofrilhos e outras coisas que a gente gosta também de pegar. Compramos duas tapiocas. Essa da terrinha aqui é a que a gente mais gosta aqui em casa. Compramos duas delas de 1kg. Esse requeijão aqui também é um requeijão light. É o requeijão da Catuperi. Esse requeijão é maravilhoso. Sardinha, que a gente consome muito aqui em casa. Compramos com molho de tomate e sem. Guardanapo. Três caixinhas de creme de leite. Desse daqui que tava bem baratinho lá, tava na promoção. Compramos também creme de ricota, que é super saudável. E super gostoso também pra comer com torrada, com pão. Aqui temos macarrão e espaguete. A gente consome bastante macarrão aqui em casa. Já tem alguns, então a gente não comprou tanto. Compramos três desse espaguete e um desse parafuso. Esse cappuccino aqui que eu amo. Na verdade, eu sempre tomo, mas não é dessa marca. Esse aqui eu comprei pra experimentar, que ele é light também. Então, ó, ele não tem adição de açúcar. Então eu comprei ele pra experimentar. Compramos essas bolachinhas aqui da Nesfit, ó. Que elas são bolachas mais saudáveis, né? Então aqui tem cinco pacotes. E eu comprei também esse cookies aqui, que eu até comi. E é uma delícia esse cookies aqui da Nesfit. Eu gostei muito dele. Esses danoninhos também. Que é natural, né? Danone natural. A gente gosta também de comer com granola, com frutinhas. Pegamos cinco desses. Molho de tomate. Aqui em casa eu já tenho quatro. Então eu só peguei mais quatro pra repor. Aqui tem as comidinhas da Rave, ó. Que ela gosta bastante. A gente vai dosando, né? Pra colocar pra ela. A gente não coloca sempre, não. Um pãozinho integral. Que a gente gosta de comer na torradeira. Uma delícia. Esse creminho de alho aqui, ó. Molinho de alho aqui também é muito bom. Eu gosto de comer ele com salada. O Gustavo pegou um molhinho de pimenta pra ele. Pegamos dois azeites desse daqui, Maria. Essa aveia aqui em flocos. Também ela é saudável, né, gente? Então a gente tentou pegar coisas mais saudáveis possíveis. Pra gente poder... A gente tava precisando, na verdade, né? Comer um pouquinho mais saudável. Então a gente tentou pegar o mais saudável possível. Aqui também são torradinhas que a gente ama comer no café da manhã. Ó, é integral também essas torradas. Pegamos um mel. Que também é bom pra saúde, né? Esse queijo ralado aqui pra comer com macarrão. Não é tão saudável, mas a gente gosta. De vez em quando uma coisa em outra, né? Essa Sprite aqui também a gente pegou duas. Tem uma na geladeira já. Ela é uma água gásificada, né? Ela também não é zero açúcar. Ela é muito gostosa. Desse lado já tem os produtinhos de limpeza e de higiene. Aqui a gente pegou essa pasta aqui da Colgate. De carvão ativado. Pra poder experimentar. Que a gente nunca tinha usado dessa. Pegamos outras duas normais mesmo. E também um kit de escova. Que esse aqui dura o mês todo, né? Aqui em casa. Só eu e o Gustavo mesmo. Pegamos um pacote de saco de lixo. Esse daqui vem em 60 sacos. Ele tava bem baratinho. Tava 8 reais. Cotonete que já tinha acabado. Um lenço amedecido também. Que a gente gosta de usar aqui em casa. Pegamos essas pedrinhas pro vaso. Pro vaso sanitário, né? Pros dois banheiros. Pegamos uma pra cada. Esse tira manchas aqui. Ele é líquido. Ele é só o refil, ó. Dá brilhante. Ele é muito bom. Eu coloco ele em um potinho. Que eu já tenho aqui em casa. E aí eu vou usando conforme eu vou lavando as roupas. Uma buchinha pra louça. Vem quatro buchinhas. Essa daqui da Scott Bright. Ela é muito boa. Pegamos também um refil de sabão líquido. Que já tava acabando lá do banheiro. Pra colocar pra lavar as mãos. Aqui nossos desodorantes. O Gustavo gosta de usar dessa marca aqui da Adidas. Eu uso esse daqui da Rexona. Peguei essa pedrinha aqui. É... De lavar roupas. Pra poder... Eu uso como tiramantes também. Eu faço uma misturinha com elas. E depois eu mostro pra vocês. Eu ralo ela. E comprei... Eu já tenho uma dessa. Da marca da Vênish. Então eu ralo essas duas. E aí eu coloco também pra tirar manchas. Pra lavar a roupa, né? Aqui eu comprei uma gilete pra mim. Essa daqui que vem dois kitschizinhos. O Gustavo também comprou gilete pra ele. Compramos vários sabonetes. Tem mais um pouco ali guardado. Não coloquei tudo aqui. Mas compramos muitos. Aqui tem um pinho sol. Que eu amo usar esse pinho aqui, ó. Pra lavar quintal. Pra lavar banheiro. Ele é maravilhoso. Esse daqui pra usar aqui dentro de casa mesmo. Tem também esse amaciante aqui de 5 litros. Que super compensa. Essa marca aqui da Ipela. Muito boa. Super compensa trazer desse tamanho. Porque dura um mês inteiro. Aqui em casa e até sobra. Então ele tava super baratinho. Essa candida aqui também. De 2 litros. Porque eu não uso muita candida aqui em casa. Só pra lavar o quintal mesmo. Peguei também esse sabão em pó aqui. Ele é do pequenininho, ó. Ele é 500 gramas só. Mas eu só pego pra poder lavar o quintal e o banheiro também. Eu não lavo roupa com ele. Eu lavo roupa com esse daqui. Que é o... Sabão líquido. Eu prefiro lavar com sabão líquido. Do que com esse daqui. Então eu comprei esse daqui de diluir da Brilhante. Da Brilhante é muito bom também. Eu tava usando ele mês passado. Acabou. Já fui. Já comprei outro. Porque ele é muito bom. Então vem esse potinho. A gente dilui com água aqui. E aí ele rende, ó. É 3 litros. Ele é muito maravilhoso. Então essas foram as nossas compras do mês, tá bom? Ó, a notinha tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês quanto que deu. Certinho. Ó. A compra deu 545 reais e 10 centavos. Vocês acharam que compensou, gente? Fala aí pra mim. Deixa no comentário. Quanto que vocês gastariam em uma compra dessa na cidade de vocês? Meninas, então agora eu vou arrumar aqui o armário. Eu vou mostrar pra vocês que eu falei que ainda tinha alguma coisa aqui em casa. Que a gente fez a compra pra repor, né? Na verdade que já tinha acabado. Então, ó. Ainda tem essas coisas. Tá um pouco bagunçado. Mas eu vou organizar já com a compra, tá bom? Essa parte de cima aqui eu costumo colocar as coisas que a gente come no dia a dia. Que a gente vai consumindo no dia a dia, ó. Ainda tem sardinha ali, milho, bolacha. Tem bastante coisinha ainda. E aqui embaixo eu coloco o grosso, né? Ó, ali tem um pacote de arroz fechado. Aqui, ó. E o pacote é um pacote ainda pela metade. Tem molho de tomate ainda, macarrão, farinha, cuscuz. Tem bastante coisa ainda. Aí conforme eu for arrumando a compra aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir gravar arrumando porque o espaço que eu tenho aqui é curto. Mas eu mostro pra vocês tudo arrumadinho. Num passo de mágicas. Quem dera, né? Gente, ó. Acabei organizando aqui em cima. É... Deu o meu melhor aqui. É... Tá parecendo até que tá bagunçado. Mas eu consigo me achar. Tá tudo organizado aqui pra mim, sabe? Tá tudo em ordem. Então eu guardei as coisas aqui em cima, né? Que a gente consome no dia a dia, como eu havia falado pra vocês. E aqui embaixo eu coloquei... Continuei colocando o grosso. Então arrumei aqui macarrão, arroz, ó. O peijinho tá aqui embaixo. Molho de tomate. Enchi o potinho aqui também de macarrão. Ó. Tinha aquelas coisinhas abertas ali. Eu acabei deixando ali mesmo porque eu não tinha mais potes pra colocar. Ó. E aí ficou bem organizadinho. Desse lado aqui, desse lado aqui do armário, eu guardo meus temperos, ó. Esse... Eu tenho esse... Esse mutiozinho aqui. Que eu coloco todos os potinhos de tempero. Sal, alho aqui, ó. Ali o óleo, o vinagre que eu tô consumindo agora. Aqui a gente faz um estoque de leite. Bem ali no fundo, tá vendo? Ó, acabou. É porque a gente não compra leite no mercado. A gente compra por um aplicativo, que é super em conta. Aí quando a gente comprar, só... Eu deixo... Já deixei o espaço ali. Aí eu só vou organizando. Esses dois potes aqui são açúcar. Essa açúcar aqui é... Açúcar normalzinha mesmo, ó. Açúcar branca. E esse daqui é o açúcar... É o demerara, que a gente tá utilizando ultimamente, né? Agora. Então eu deixo aqui. Esse aqui a gente consome no dia a dia, até que é quando eu venho alguma visita. Aí eu acabei comprando outra dessa branca, porque eu não achei que tivesse tão cheio o pote. Mas enfim. Fica aí, né? A gente vai... Vai consumindo. Ó, e aí ficou bem assim a organização do armário, tá vendo? Aí tem que pular aqui uma potinha. E assim, ó. Ainda tem bastante coisa pra guardar, que são as coisas da geladeira. Então, eu mostro pra vocês também. Olha, então a organização da geladeira ficou assim. Eu coloquei as frutas aqui em cima, porque... Quando a gente olha, né? Sempre que a gente abre a geladeira, a gente olha, a gente já vai comendo. Não vai ficando esquecida. Então eu coloco assim. Ó, ainda a gente tem que ir na feira pra comprar algumas coisas. Tem algumas frutas ali na gaveta também. Laranja, manga. Mas tem que ir na feira pra comprar gordura, legumes. Ó, ficou organizadinho até. Só que eu mostro pra vocês depois que for na feira, tá bom? Gente, dei uma passadinha aqui na feira. Vou mostrar pra vocês. Ó, já comprei aqui algumas coisas. Ó, a baquinha de frio está bem vaziozinha, porque... Hoje está um dia meio chuvoso. E aí, eu acho que eles já estão indo embora, ó. Eu vou comprar aqui umas manguinhas e limão. É... É da assinete? Aham. É assinete. Hora da banana. A gente come muito lá em casa, então eu vou pegar pelo menos uns dois caixas. Ó o valor. Eu vou pegar aquela ali na nípera de cinco. Gente, aqui onde eu moro vende assim, ó. Ó os pacotinhos, as bandejinhas. É quatro por dez. Ó. Eu tô dando a bandejinha. Tô indo pegar tempero agora. Quer dizer, é. Já peguei tempero. Agora eu vou ir pegar... Fruta. Mais frutas. Ó, eles têm prazer com um tracinho, tá vendo? É o melhor que eu tenho. Aí eu vou comprar alho. E mais algumas frutinhas aqui e já vou pra casa. Vou pegar o caragê agora. Pra gente comer quando chegar em casa. Olha, Tata, o teu número aí. Eu vou anotar o C. Tata, o meu número aí. Tata, o meu número aí. Tata, o meu número aí. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe hoje da feira Eu fiz essa feira aqui pra semana, mas acho que dura um pouco mais aqui em casa Ó, as bandejinhas que eu mostrei pra vocês que tem lá, que é 3 ou é 4 por 10, não lembro Bom, aí eu trouxe batata, esse aqui é abóbora, tomate, cebola, muitas coisinhas, né? Esse aqui é a faça crespa e repolho Aí eu trouxe legumes e gordura, né? Esse aqui são os temperinhos que eu mostrei pra vocês também E algumas frutas Essa foi a feirinha da semana Aí eu vou organizar tudo E é isso, gente Eu não sei exatamente o valor que deu tudo Mas eu cheguei a mostrar pra vocês as plaquinhas lá, né? Com os valores E esse foi o vídeo, tá bom? Deixem o like aí, se inscrevam no canal também pra me ajudar E um beijo no coração de vocês Tchau! E um beijo no coração de vocês E um beijo no coração de vocês Simão E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto